Vejo nos teus olhos uma lágrima rolar Fazendo transparecer o teu interior Anda sem sentido, vive sem razão Machuca está teu coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já podes cantar Sinta o teu coração explodir de emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz que vem Jesus pro coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração Mas chegou a hora de tudo terminar A dor vai embora, já podes cantar Sinta o teu coração Sinta o teu coração explodir de emoção Onde Jesus Jesus nele entrou Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Onde Jesus mora não há tristeza 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 Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus no coração 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 Amém